Olha, um vazamento de água, presta atenção nisso aqui, e vê como é que o povo é tratado, é tratado. Um vazamento lá no Porto, aqui na capital, no Porto, aqui onde começou o Cuiabá. Trouxe muita dor de cabeça para uma moradora que teve a casa danificada devido a esse problema. A Luciana Gaviria foi conferir, teve que usar pé de pato para entrar na casa da mulher aí. Vamos ver. É o pesadelo de toda dona de casa. A inundação toma conta de tudo por aqui e escraviza Andressa com o rodo, tentando por horas e horas retirar a água, que não dá trégua. A água que sai pela porta, entra pela parede. Ela montou até uma equipe de revezamento. Aqui a gente, eu fico a parte da manhã, meu esposo para a tarde, à noite eu durmo até a meia-noite, da meia-noite ele acorda para arrastar água, a minha sogra está me ajudando, né, para poder tirar a água, porque senão se a gente demorar para mais de três horas, ela larga toda a casa inteira, então tem que ficar tirando toda hora. Então isso já tem seis dias que está acontecendo. Um pesadelo. Um pesadelo, né, e a gente acionou a CAB, mas até agora a gente não recebeu resultado nenhum do que precisa ser feito. Na cozinha o estrago é grande, paredes emboloradas, revestimentos condenados a cair, porque estão sob a água e infiltrações por todos os cantos. Mantimentos e utensílios domésticos vão para o alto, para não estragar. Nos dormitórios e na sala, mais prejuízos. A gente para pagar agora um pedreiro para refazer tudo isso aqui que está aqui vai ficar caro, né. Então aqui foi material de caso mesmo, sofá, documento que estava dentro do armário, que a água entrou e a gente não viu e já molhou, então é coisa que a gente não tem como recuperar mais, né, já acabou. Então assim, o prejuízo mesmo é da gente ver que a gente paga as coisas certinhas, mas não tem agora o que eu vou fazer. O pesadelo desta família começou há 15 dias, quando teve um problema de vazamento de água na rua. Aí os técnicos da CAB vieram e arrumaram um problema externo e trouxe um problema para esta residência. O serviço não bem executado fez com que a água da rua vertesse dentro desta residência. Toda essa quantidade de água que sai daqui mina dessa parede, é dessa extremidade aqui, a parede está encharcada e daqui mina água dia e noite. O problema é que a CAB demorou exatamente seis dias para atender esta família. Aí já foi tarde demais e os prejuízos só aumentam. Eu acho que esses danos devem ser reparados por eles, que é uma coisa assim nítida, né, de ver a casa aqui, toda arrancando os pedaços, onde foi pintado, a argamassa que foi colocada ali. Tem pouco tempo que foi reformada a casa, então já está nesse estado, né. Depois de todas as ligações para a CAB, enfim, a concessionária neste feriado mandou uma equipe para providenciar reparos. A rua Professor Feliciano Galdino, no bairro do Porto, foi aberta e a tubulação será reparada. Mas a dona de casa quer saber, a CAB vai pagar pelos danos materiais da residência dela? Seria uma alternativa justa? É o mínimo que eles estão aí, eles têm que fazer, né, porque a gente cumpre com os nossos deveres. Acho que eles têm que fazer a parte deles também, né, porque a água que a gente paga, nós a gente paga certo para ter uma água boa, quanto as outras pessoas que não têm água em casa, né. Olha, por ser feriado hoje, nós não conseguimos contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cuiabá e nem da CAB.